Mili, o Flamengo teve uma questão pós Jorge Jesus, além do fracasso de quase todos os doutores, vários perfis diferentes. E uma coisa que você que tem uma coisa de captar a percepção humana, nenhum deles talvez tivesse a cara do Flamengo, talvez o Renato, que chegou até a final da Libertadores. O restante parece que sempre foi um casamento meio estranho. Você acha que o Tite consegue corrigir isso? Porque eu também acho um casamento estranho, embora eu acionar. É, eu acho estranho também o casamento entre Tite e Flamengo. Não me parece que deu match, que vai dar match. Eu posso ter enganado. É, não me parece que vai dar match. Eu corrigi, Renato, eu usei o tempo errado e corrigi imediatamente. Não me parece que vai dar match. Foi isso que eu quis dizer. Não me parece. São coisas diferentes ali. O Tite também é posicional. Nenhum dos posicionais deu certo nesse Flamengo. Então, acho estranho. Acho estranho, sabe? Agora, eu queria só comentar uma coisa que você falou, Tironi, sobre o Tite teve duas chances com a seleção e fracassou. E o Tele teve duas chances com a seleção, mas eu não considero que o Tele tenha fracassado. Aquele time de 82, o Tele Santana, ele me emocionou como qualquer coisa na vida já me emocionou, sabe? A dor que eu senti com aquela eliminação, eu posso, se eu fechar o olho, eu sinto de novo. Eu sei que dor é aquela. Mas, ainda assim, valeu a pena ter me apaixonado por aquele time. Aquele time era encantador no mundo inteiro. As pessoas falavam e falam até hoje daquele time. Nesse mundo que separa tudo em vencedores e perdedores, fica difícil a gente conseguir nomear o que aquele time fez. Mas ele me formou. Eu era adolescente, ele formou. A maneira como eu vejo futebol, a maneira como eu sinto futebol, tá longe pra mim de ser um fracasso, sabe? Não, mas não é mesmo. Ah, eu também. A seleção de 82, gente, ela tá num panteão junto com a Suíça de 54, do Puskas, e a Holanda de 74, do Cruyff. São simplesmente times que não levantaram a Copa, mas que conquistaram o mundo, gente. São times reverenciados e, sabe, serão reverenciados pra sempre. Entendeu? Então, não é um fracasso a seleção, a Copa de 82 pro Brasil. Claro, o ideal teria sido coroar aquele encantamento todo que aquele time produzia com o Caneco. Não rolou. Mas ele passou... A seleção de 82, que me desculpem os italianos, é muito mais importante do que a Itália, que foi campeã do mundo. Quando você vai falar de grandes seleções, a seleção brasileira de 82 tá entre elas e a Itália de 82, não. Então, é... Agora, Miri Lacombe, você tá muito doída, tô sentindo isso. Seu coraçãozinho corintiano tá machucado, porque você tá batendo no coitado do professor Adenon, que ainda nem assumiu, Miri. E outra coisa, ele jogou posicional a última Copa. Ele não é um técnico posicional. Eu acho que será muito difícil que ele bote o Flamengo num esquema posicional ortodoxo, como tentaram botar Domenech, Paulo Souza. Aliás, o Paulo Souza foi demitido hoje. Foi demitido, eu só lembro, exatamente. O trabalho maravilhoso que ele tá fazendo lá no Olaria, no Olaria italiano. Levou um pé hoje. Mas eu acho... Só uma correçãozinha histórica aí. O Tele, maravilhoso Tele também, que eu sempre curti muito, um grande treinador, sem dúvida. Pra mim, talvez o maior de todos. Foi mal em 86, na Copa do México. Foi mal. Foi mal. Levou o time como o Sócrates, o Falcão, que nem conseguiu jogar, o Zico machucado. Formou uma seleção... Não formou uma boa seleção e que morreu com os jogadores que ele tanto admirava, de 82, que já não eram mais o mesmo. Ali o Brasil não foi bem. Teve azar naquele jogo contra a França. Perdeu nos pênaltis contra a França. Foi eliminado. Mas o time não funcionou. Ficou muito longe do time de 82. Tironi, deixa eu falar uma pergunta. Oi, fala, Mili. Porque o Renato tocou num ponto importante. O Renato tocou num ponto importante. Porque é assim, o Tite escolheu o Flamengo em detrimento do Corinthians. O Vitor Pereira escolheu o Flamengo em detrimento do Corinthians. O Renato Gaúcho escolheu o Flamengo em detrimento do Corinthians. Se você não estiver prestando atenção, o corintiano e a corintiana que não estiverem prestando atenção, dá pra magoar mesmo. Mas quem estiver atento vai entender que não há comparação, hoje, entre as estruturas, os elencos, o dinheiro, os projetos. O Corinthians precisa se olhar no espelho. O Corinthians tem que se olhar no espelho. É uma escolha muito imediata. Se eu fosse oferecida a mim, que sou corintiana, eu ia pro Flamengo. Não há o que fazer naquele Corinthians. E o Corinthians, o que vibra pra mim hoje, é assim, pior do que a realidade, só a perspectiva. Então, a coisa é feia. É perfeito, para mim, essas escolhas desses treinadores diz mais sobre o Corinthians do que sobre os treinadores. Para mim, é indiscutível. É o momento do Corinthians. Olha que curioso. Antigamente, o Corinthians era trampolim para o treinador chegar na seleção brasileira. Foi assim com o Luxemburgo, foi assim com o Mano Menezes, foi assim com o Parreira, foi assim com o Tite. Hoje, ninguém quer. Aquilo lá está uma bagunça. Não tem elenco. Vai disputar o rebolo. Uma bagunça total. Diretoria incompetente, dívida lá em cima. Agora estão brigando lá no Parque São Jorge, os conselheiros na eleição. Está lembrando o Corinthians dos anos 60, que eu acompanhava. Exatamente. Aliás, vamos falar já já do Corinthians que tem questões sobre a reformulação do elenco. Mas antes, tem uma tarja aqui escrito. Com o Tite, o Flamengo volta a brigar pelo título? Eu queria fazer essa pergunta, até porque, para isso, o Tite vai enfrentar dois dos caras que a gente debateu aqui. Vai ter um Palmeiras e Flamengo, então, portanto, o Tite vai enfrentar o Abel e vai ter um Fla-Flu. Portanto, o Tite vai encarar o atual técnico da seleção brasileira. Você acha que ainda dá, Renato? Não. Sinceramente, não acho. Seria realmente necessário que o Botafogo despencasse de uma maneira impressionante. Eu acho que a rodada que poderia ter embodado o campeonato foi a que passou. Quando o Botafogo pegava o Fluminense, finalista da Libertadores, poderia ter perdido, não teria sido nenhum absurdo. E os outros todos que estavam ali atrás pegavam adversários mais fracos. Aí, o que aconteceu? O Botafogo ganhou e nenhum dos que está seguindo ali fez três pontos. Isso, né? Bragantino e Flamengo fizeram um, Palmeiras e Grêmio perderam. E o Fluminense também, porque perdeu do Botafogo. Então, eu acho que a última chance de haver uma virada foi essa última rodada. Acho muito pouco provável que não é só o Flamengo, qualquer outro time tire essa distância. Não acredito mesmo, sinceramente, não acredito. É o que eu digo, a meta do Tite é classificar para a Libertadores. É G4. É classificar direto para a fase dos grupos. Esse é o desafio do Tite. Lembrando, o Botafogo tem nove pontos à frente no segundo colocado, que é o Bragantino. E onze pontos na frente de Grêmio, Palmeiras e Flamengo. O único outro time que ganhou que poderia ir é o Fortaleza, mas está com 42 pontos lá atrás. E aqui o Neto mandou mensagem aqui. O Paulo Neto, Voivoda, é melhor que o Tite. É outro cara que está nesse aí. Está muito bem. Está muito bem. Mas, aliás, o Tite vai ter uma série de jogos difíceis. Porque ele pega o Palmeiras, ele pega o Atlético Mineiro, ele pega o Fluminense, ele pega o Fortaleza. Esses 12 jogos que faltam tem muito jogo difícil pela frente para o Tite. Essa missão de garantir o G4 não é tão simples, não. não é tão simples.